Fala Miraculousers, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal arroba Miraculous, as aventuras de Derebub. E bom Miraculousers, no vídeo de hoje eu estou trazendo para vocês teorias sobre a quarta e a quinta temporada de Miraculous. Mas antes de começarmos a teorizar, eu queria lembrar se você é novo ou é novo por aqui, que não se esqueça de estar se inscrevendo e também deixando seu like que ajuda bastante. Então, agora sim, vamos para as teorias! Antes de começarmos a teorizar, eu queria avisar para vocês que terão três teorias no final desse vídeo que terão spoilers do episódio de Nova York. Então, se você não assistiu esse episódio ainda, não assistam as últimas teorias desse vídeo. Eu coloquei elas no final para ajudar quem não assistiu esse episódio ainda. Então, agora que o aviso já foi dado, vamos começar a teorizar. A primeira teoria da nossa lista é que o Félix poderá voltar na quarta ou na quinta temporada e acabar roubando o anel do Adrien, ou seja, o seu Miraculous, sem o Félix saber que isso é um Miraculous. Mas se isso acontecer, quando o Félix botar o anel do Adrien em suas mãos, o Plague vai aparecer, assim como foi no episódio de origem. E quando o Félix ver o Plague, ele provavelmente vai descobrir de cara que o Adrien é o Cat Noir. Ou então, quando o Plague falar a fala que ele tem que dizer para se transformar em um suposto Cat Noir. Então, a partir desse momento, o Félix saberá que o Adrien é o Cat Noir. E isso poderá ser muito perigoso, já que o Félix poderá contar para a mãe dele ou então para o Gabriel Agreste. E se o Félix contar para um dos dois, de qualquer forma será muito arriscado e perigoso para o Adrien, já que o segredo dele estará correndo risco. E talvez o Adrien descubra que o seu pai é o Hawk Moth. A próxima teoria é que a Sabrina poderá usar o Miraculous do Cachorro ou na quarta ou na quinta temporada de Miraculous. E essa teoria acaba se comprovando mais ainda, se tornando mais real no caso, no episódio Star Train na terceira temporada. Já que em uma parte do episódio, o pai da Sabrina fala que o lema da família deles é proteger e servir. E essas duas características são exclusivamente, no caso principalmente, dos cachorros. E isso acaba aumentando a chance da Sabrina usar o Miraculous do Cachorro ou na quarta ou na quinta temporada de Miraculous. A próxima teoria é que Ladybug poderá treinar novos poderes que não sabia antes, já que agora ela é a guardiã dos Miraculous. E por causa disso, ela poderá descobrir mais poderes além daqueles novos poderes que ela tem do seu Miraculous. Por exemplo, ela poderá ter um poder de fogo, mesmo que Ladybug tem poder de gelo e de água e também outros poderes que apareceram no especial de Nova York. Mas não sabemos quais são os outros ainda. E isso pode acabar indicando que esses são os únicos poderes que ela tem, ou então poderão ter outros poderes que ainda não foram conhecidos. Ou então, ela pode até mesmo usar dois poderes ao mesmo tempo. A próxima teoria é que podemos ver o Mestriful retornando como o guardião dos Miraculous. Ou então, pelo menos, com a sua memória de volta. No último episódio da terceira temporada, no caso, Miracle Queen, vimos que o Mestriful perdeu a sua memória. Mas o que pode ter acontecido com o Mestriful e com a sua memória? E eu tenho duas teorias para resolver isso. A primeira delas é que ele realmente pode ter perdido a sua memória quando ele passou a caixa dos Miraculous para Ladybug. Ou então, ele apenas estava fingindo não ter se lembrado de nada para poder viver um pouco da sua vida sem estar fugindo de super vilões. Já que vimos isso principalmente no episódio Regressa, que o Mestriful estava sempre fugindo. A próxima teoria é que a Arya, o Kim, o Max e o Luca poderão voltar a ser super heróis. Já que no episódio Miracle Queen também, o Rockmoth descobriu as suas identidades secretas. E por causa disso Ladybug não poderá dar os mesmos Miraculous para eles. Mas Ladybug poderá inverter os Miraculous que eles usavam para continuarem sendo super heróis. E já que o Nino ainda é o Carapace, porque a identidade secreta dele não foi revelada nesse episódio, para o Rockmoth também. O Nino poderá saber que a Arya usará outro Miraculous. A próxima teoria, que acredito que é 100% de chance de acontecer isso, é mais coisas relacionadas a Emily Agreste. Já que por enquanto, não temos muitas coisas sobre elas. Apenas que ela usou o Miraculous do Pavão. Mas talvez em alguns episódios da quarta da quinta temporada, poderemos ver, por exemplo, um flashback do que realmente aconteceu. Se foi apenas o Miraculous do Pavão que aconteceu isso nela, ou teve outra coisa que ninguém descobriu. A próxima teoria, é que a Chloe poderá usar novamente o Miraculous da abelha. Já tinha falado isso em um vídeo anterior, mas eu vou repetir aqui nesse vídeo também. Algum tempo atrás, tivemos várias imagens de uma suposta nova Queen Bee. Porque se formos ver essas imagens, essa nova garota, que provavelmente será a nova Queen Bee, se parece muito com a Chloe. Apenas com algumas diferenças no design. Então isso acaba indicando que a Chloe poderá ser a Queen Bee novamente, mas com uma nova personalidade e um novo visual. Para enganar o Rockmoth. Por exemplo, a Chloe sendo Chloe normalmente, poderá ser a Chloe que a gente conhece. Mas quando ela for se transformar em Queen Bee, ela poderá ser uma nova personalidade. E mudando seu visual também. Assim, o Rockmoth ficará enganado se é a Chloe novamente ou é outra pessoa. Já que sua personalidade estará trocada. E também o Rockmoth não espera que a Chloe ganha o Miraculous da abelha de volta. E isso pode enganar o Rockmoth mais ainda. E agora vamos às três teorias que tem spoilers do especial de Nova York. Então se você não assistiu esse episódio ainda, não continue assistindo esse vídeo. Então vamos a essas teorias. No especial de Nova York, bem no início do episódio, vimos que a professora Bustier está grávida. E por causa disso, na quarta ou na quinta temporada, poderíamos ver o filho ou a filha dela. O que seria bem legal de se ver também. A próxima teoria é que o Rockmoth poderá usar o Miraculous da borboleta e do pavão. Usando uma fusão de Miraculous. Mas isso, eu acabo com mencionar aquele ditar que não vai acontecer. Já que como vocês sabem, o especial de Nova York é como se fosse a temporada 3 e meio. Porque está depois da terceira temporada e antes da quarta. E por causa disso, o Miraculous do Pavão já está totalmente consertado. Pelo que vimos no episódio de Miraculous da terceira temporada. Mas o Gabriel Gresh não usou o Miraculous do Pavão misturado com o Miraculous da borboleta. E sim, a Nathalie ficou atacando Paris para dele e o Bug e Cat Noir ficarem distraídos. O que não deu muito certo, já que dele e o Bug e Cat Noir não estavam em Paris. E então Paris foi totalmente destruída. Mas pelo menos vimos que a Nathalie ainda é a Maiura. Já que agora, o Miraculous não vai mais danificar ela. E a última teoria, é que o Rock Moth poderá atingir o Cat Noir para que ele desista de ser o Cat Noir. E já vimos isso acontecer no especial de Nova York. E por mais que não tenha sido culpa do Rock Moth, o Rock Moth poderá usar essa estratégia para atingir ele. No especial de Nova York, o Cat Noir atingiu o cataclismo naquele nível. E por mais que tenha sido sem querer, acabou danificando ela. E então, vendo o que ele fez, ele acabou tentando desistir de ser o Cat Noir. Até em uma certa parte do episódio. E então o Rock Moth poderá usar isso para que o Cat Noir saia da batalha de uma vez por todas. E bom Miraculous, essas foram as teorias da corte da quinta temporada. Espero que vocês tenham gostado dela. E se gostaram, deixem seu like e também se inscrevam no canal, caso você for novo ou novo por aqui. E também compartilhe com todos os amigos e amigas que também gostam de Miraculous. E bom Miraculous, até o próximo vídeo. E bom Miraculous, até o próximo vídeo. E bom Miraculous, até o próximo vídeo.